Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência a nossa programação fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná para verificar o andamento dos trabalhos de colheita da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Márcio Bonesi, ele que é presidente da ProSoja do Paraná, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Márcio, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Guilherme, bom dia, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês, falando um pouquinho mais aqui do Paraná, dessa colheita do milho segunda safra aqui no nosso estado. Márcio, os trabalhos de colheita estão, como é que estão aí no estado do Paraná? Essas chuvas dos últimos dias têm impactado negativamente nesse andamento, né? Exatamente, Guilherme. A gente estava precisando muito dessa chuva, né? O Paraná veio passando de uma estiagem histórica aí, isso até influenciou na nossa produtividade de milho segunda safra aqui no estado do Paraná. Essa chuva é bem-vinda, mas ela tem perdurado, né? Nós já estamos aí com praticamente dez dias de chuva contínua, e isso tem atrasado a colheita do milho segunda safra aqui no estado do Paraná. Quantos por cento, mais ou menos, já foram colhidos, e quando é que deve ser encerrado esses trabalhos aí no estado? Então, Guilherme, nós estamos com 63%, mais ou menos, da área do Paraná colhida. Aqui na região oeste e sudoeste, que a gente fala praticamente finalizado, muito pouco. Nós temos aqui na região centro-oeste e noroeste um pouco de milho aí. A gente coloca uns 20% dessa região, né, que está faltando colher. Mas nós temos a região norte do Paraná, ali na região de Londrina. Ali, até essa última chuva, foi os ventos fortes, andou deitando bastante milho. Mas ali é uma região onde tem pouca área colhida ainda, em torno de 25%, a 30% só foi colhido esse milho. Então, nós estamos, o Paraná vai avançar aí, Guilherme, ainda umas duas semanas, três semanas de colhida ainda. E isso nós vamos se aproximar muito perto lá do término do vazio sanitário, que é o dia 10 de setembro. Então, na região norte, ali, nós podemos falar que o produtor vai chegar muito próximo do início do plantio da soja, colhendo ainda o milho segunda safra aqui no estado. E aí, Márcio, a gente acompanhou, né, todo o desenvolvimento dessa safra de milho, desde o atraso no plantio, a estiagem em algumas regiões do estado, depois de todo esse caminho. O que a gente pode esperar de produção, de produtividade média para o estado nessa segunda safra de milho? Então, Guilherme, a gente teve, né, aqui no estado nós tivemos uma perca considerável, por causa da estiagem, que foi muito severa. Nós estamos até tendo problemas em algumas cidades aqui de abastecimento de água, né, tão severa que foi esse veranigo. A pra soja continua ainda com uma perca de 30%. Esses ventos que atingiram agora a região, essa chuva pesada de pedra, em algumas regiões, na região norte, ali também, isso vai agravar. Eu acredito que o produtor vai ter algum problema de qualidade de grão também, nessa coleta aí, que vai se avançar mais umas duas semanas ainda, devido à umidade alta que está agora, até no solo. Esse milho em contato com o solo, com certeza, vai trazer mais algum agravo pro produtor aí. Mas nós trabalhamos aí em torno, nós tínhamos uma expectativa inicial do estado ali, em torno de 12 milhões de toneladas. A pro soja está trabalhando entre 9 milhões e meio e 10 milhões de toneladas, com essas percas que nós vamos ter. Como falta uma parte considerável, Guilherme, nós temos que esperar voltar essas coletas para estar atualizando esses números, né? É que nem eu falei, a gente pode ter um agravo, sim, nesses números. Mas se a gente colocar a nível Brasil aí, a produção não é uma safra cheia, mas é uma safra boa, né? Em algumas regiões aumentou, no Brasil aumentou o plantio do milho do segunda safra, devido aos preços. E na região, principalmente na região centro-oeste ali, no Cerrado, nós tivemos excelentes em produção. Então, não vai ter um desabastecimento de milho. A safra que foi colhida é menor do que a safra passada, sem dúvida. A safra passada foi excelente, mas nós vamos ter uma boa safra de milho para a gente estar garantindo o abastecimento interno aqui do nosso país. E olhando agora para a comercialização, como é que foram os negócios nesses últimos tempos? O produtor paranaense teve condições de avançar nessa venda? Ainda falta muita coisa para ser negociada? Que panorama a gente pode fazer dessa negociação do milho aí no Paraná? Guilherme, não podemos deixar de comentar que foi contratado o milho lá atrás, não nesses preços. Na época seriam bons preços, né? Mas não nos preços atuais. O produtor, sim, aproveitou. Essa diferença de preço, nós não podemos negar. São preços excelentes. O produtor tem aproveitado para fazer excelentes negócios, até travando já alguma coisa da safra futura, né? Da segunda safra de milho para o próximo ano. Então, o produtor, sim, aproveitou e tem comercializado bastante essa safra. Mas, em compensação, com excelentes preços, os insumos também tiveram, devido ao dólar, tiveram uma alta considerável. Mas aí é a hora do produtor fazer esse travamento, né? Aproveitando esses contratos futuros e já travando também os insumos da próxima safra. E o produtor tem, sim, aproveitado bastante essa opção de contrato futuro. A gente consegue ter uma ideia de quantos por cento dessa produção atual ainda resta para ser negociada? Guilherme, eu não vou te saber de precisar desse número agora, mas foi até uma falha minha. Mas o produtor tem feito, sim, bastante contrato futuro, já travando os próximos custos. É uma safra bastante contratada, diferente dos outros anos. Apesar que esse avanço também do plantio do milho segundo a safra, dessa safra atual, foi devido também a boas oportunidades de contrato futuro que nós tivemos. Então, tinha seca, mas o produtor fez os contratos e acabou avançando um pouco. Por isso que nós estamos um pouco atrasados com a colheita aqui no Paraná. Não só devido às chuvas, né? Que está agraciando a nossa região, mas também a esse avanço do período do plantio de milho segundo a safra, devido aos bons contratos que o produtor fez. E aí, Márcio, você comentou desse espaço curto que vai ficar entre a colheita do milho e o plantio da próxima safra de soja. Nesse momento, que tipo de atividades o produtor precisa realizar nas suas lavouras, já pensando aí no próximo plantio que vai chegando pela frente? Então, Guilherme, é exatamente um bom assunto a ser abordado, né? O produtor vai ter uma janela pequena devido à estiagem. Muitas áreas nós temos a braquiária ruseziense aqui no Paraná. O produtor tem usado bastante ela, tanto em consórcio com o milho, ou ela solteira. Então, muito dessa braquiária já foi manejada, talvez não com uma umidade ideal, mas o produtor tem que fazer esse manejo dessa braquiária bem antecipado, né? Para quando chegar na época do plantio da soja, ela já está toda acamada ali para fazer, para ter uma excelente condição de plantio. E nós temos um agravante aqui, que é a bulva aqui no estado, né? A bulva é de difícil manejo. Esse ano tem o agravante do Paraquat, que é a data limite do uso do Paraquat, dia 22 de setembro. É bom lembrar o produtor isso para ficar atento também. E o Paraquat é uma excelente ferramenta para manejar a bulva aqui no estado. Então, o produtor tem que ficar atento com essas datas e, agora, com essa condição de umidade ideal, já iniciar esses manejos, esse preparo dessas áreas para se iniciar o plantio aí, a partir do dia 10 de setembro, onde se encerra a época do vazio sanitário aqui no estado. E pelo que vocês acompanham aí das previsões, dos mapas de clima, vai ser possível semear já a partir desse dia 10 de setembro e evitar o atraso que a gente acompanhou na safra passada? Guilherme, aqui na região oeste, com essas chuvas agora, com certeza, geralmente onde se iniciam os plantios aqui no Paraná, esse produtor, como já colheu o milho antes, ele vai ter, sim, condição de estar iniciando esse plantio no dia 10 de setembro. Talvez não na área total, porque tem algumas regiões, em várias regiões do estado, foi perdido o milho safrinha, o milho segunda safra, teve que ter alguns replantios. Então, de repente, nessas áreas de replantio, não. Mas, a boa parte do estado, com essas chuvas, sim, o produtor paranaense vai estar preparado aí para iniciar esse plantio a partir do dia 10 de setembro. E aí, Márcio, antes da gente encerrar, um outro assunto para a gente abordar aqui é o crescimento no uso de produtos biológicos pelos produtores aí do estado do Paraná, cada vez mais sendo aceito e sendo incorporado no dia a dia do produtor esse tipo de produtos. Isso, Guilherme, isso vem numa crescente, né, tanto no on-farm, que é produzido na própria fazenda, esses biológicos, mas é mais uma ferramenta do produtor que está sendo muito bem utilizada aqui no Paraná. Eu tive a oportunidade já de visitar algumas áreas aqui de alguns produtores que fazem isso on-farm e também você tem a opção de comprar isso na sua cooperativa, nas suas vendas, né. Mas, sim, é uma ferramenta, cada vez mostrando mais que o agro paranaense é sustentável, com o máximo cuidado com o meio ambiente, mas é uma nova ferramenta para o produtor rural. O produtor ainda está se informando, está se atualizando, mas já é bem usado aqui no estado do Paraná, não só aqui, no estado do centro-oeste, no Cerrado também, no Brasil, é uma crescente que vem, né. A Embrapa também, Cerrado, tem se dedicado a esses biológicos. A Embrapa aqui no Paraná também tem se dedicado. A gente tem aí alguns exemplos de ferramentas que o produtor está usando de biológico e cada vez mais está se disseminando isso entre o produtor. Isso mostra a nossa sustentabilidade e o nosso cuidado, né, com o meio ambiente. O produtor tem mais essa ferramenta de sustentabilidade para o agronegócio. É, você comentou, né, do produtor buscando essas informações. É importante a gente ressaltar, né, Marcia, a importância do produtor ficar sempre atento às novidades, buscar informações, novidades e consultar também o pessoal técnico, os engenheiros agrônomos, para orientar ali o melhor uso de cada produto, de cada lavoura, para conseguir sempre boa sustentabilidade. Isso, Guilherme. Aqui no Paraná nós temos uma grande ferramenta que é as nossas cooperativas, né. Elas têm um excelente corpo técnico que dá assistência ao produtor. Então, isso aqui no Paraná nós somos muito bem assistidos por essa assistência técnica e sem falar das revendas também que tem isso. Mas com esse tempo de pandemia, Guilherme, o produtor, ele aprendeu também a ferramenta online, né. Ele está fazendo muito curso. Hoje você tem muita opção de webinar, de lives, onde o produtor tem buscado informação e o produtor tem gostado dessa nova ferramenta também que ele está usando para se atualizar. Então, o produtor cada vez mais buscando informação e é um meio de disseminar essas informações também. Ontem mesmo eu participei de um dia de campo técnico da cooperativa da nossa região online, né. É uma ferramenta nova, isso não acontecia, tinha muito presencial, mas agora até online você pode ter acesso a esses dias de campo técnico. É uma ferramenta interessante. É claro que você não tem o contato, né, com as pessoas. É uma forma diferente de um produtor se atualizar e buscar informação. Marcio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário aí do estado do Paraná. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. É, vamos ficar muito atentos à data do dia 10 de setembro, que é o termo do vazio sanitário. Aproveitar agora essa umidade que o produtor tem para a gente fazer esses manejos de solo, né, de áreas, para estar se preparando para o plantio da próxima safra. O paraquate fica muito ligado na data do dia 22 de setembro, para você estar fazendo esse uso aqui no estado do Paraná. E atenção, está vindo uma onda de frio bastante forte também, Guilherme, né, que está para chegar esse final de semana aqui no estado. Nós temos muita região, muitas lavouras de trigo, né, então o produtor fique atento, né, não tem como a gente se precaver desse frio, mas fiquem atentos para realizar os manejos nas áreas da forma mais correta possível e com umidade também adequada para o plantio da próxima safra. Um abraço a todos, fiquem com muita saúde e se cuidem. Márcio, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Um abraço, Guilherme. Esse, o Márcio Bonesi, ele que é presidente da ProSoja do estado do Paraná, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento para a segunda safra de milho, o andamento da colheita e também já perspectivas para a próxima safra de soja. Segundo o Márcio, colheita do milho em andamento no estado do Paraná, mas nesse momento as chuvas dos últimos dias prejudicam esse desenvolvimento da colheita, paralisam os trabalhos e podem, inclusive, trazer mais prejuízos para a produção do estado, principalmente ali na região norte do Paraná, onde essa safra ainda está em desenvolvimento e essas chuvas, os fortes ventos, podem causar prejuízos tanto na qualidade dos grãos como também nas próprias plantas, nas lavouras. O Márcio também apontando que, diante disso, é preciso esperar um pouquinho mais para definir produtividade, produção do estado, mas a expectativa inicial, que era de 12 milhões de toneladas para o estado do Paraná, hoje já fica entre 9,5 milhões e 10 milhões de toneladas. Essa é a perspectiva da ProSoja para essa segunda safra de milho. Márcio também alertando o produtor, destacando a necessidade dele já ficar atento aos manejos pré-próxima safra de soja 2021, realizar as suas aplicações de defensivos, o seu manejo contra ervas daninhas, contra a buva, principalmente, que acontece bastante lá no estado do Paraná, e a perspectiva de iniciar o plantio dessa próxima safra, já a partir do dia 10 de setembro, com o término do vazio sanitário, Márcio destacando que, principalmente, a região oeste do Paraná, que é a que costuma plantar primeiro, essas chuvas devem garantir as condições para o plantio a partir de 10 de setembro, então o produtor precisando ficar bastante atento, porque a data de plantio já está chegando lá no estado do Paraná. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Música Música